O setor público tem 36% desses estabelecimentos que oferecem internação e o setor privado 62%, setor privado com 62% dos estabelecimentos que tem internação. Essa é uma análise que a gente precisa fazer porque se a gente pensar o princípio da integralidade a gente tem percebido que o que tem acontecido, o serviço de saúde tem ampliado o acesso das pessoas na atenção básica, no primeiro atendimento, mas para completar o seu atendimento aquelas pessoas que precisam de um outro atendimento que não seja resolvido no primeiro nível de atenção, vai precisar de um exame complementar, vai precisar do internamento, ela vai ser atendida no setor privado, ainda que seja o sistema único de saúde que pague o internamento que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Aqui nos estabelecimentos de saúde com internação, o setor privado diminuiu o número de estabelecimentos em 22%. O setor privado diminuiu, mas o setor público ampliou em 8%. O que tem acontecido, essa noção de complementariedade que deveria caber ao setor privado tem sido imposta ao setor público. O setor privado quando rejeita determinado tipo de serviço, porque o setor privado ele se pauta pelo princípio, vamos dizer assim, do custo-benefício, então serviço muito caro, que tem uma margem de lucro pequena, não é interessante para o setor privado. À medida que ele rejeita determinado serviço, o setor público assume, complementando aquilo que o setor privado não tem mais interesse.